Rê-a-u, rê-a-u, rê-a-u Rê-a-u, rê-a-u Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no doreiro Toi chapato de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu man A manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no doreiro Toi chapato de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu man Na beck eu boto a minha city Sobe o my book, biggest Me liga com tudo, são games, shit Quajo o meu bar, baixo e da medo Se eu volto a furto, eu chamo a banheira Se cada revira, te ponta a cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma luz e que me espera quando tá com seis Ela ama, me chupa na jacuzzi ou na Mercedes E só de estúdio com meus nego é só sossego No interúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Vi muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo é ficar rico e nunca mais parar Tenho a hora de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no bobeiro Trouxe a parte o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug e dança Faz o corre da maçã Inveja do ego Tenho a hora de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no bobeiro Trouxe a parte o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug e dança Faz o corre da maçã Invejoso é meu pão Pego o S.V.U. Matem meu lado sensível Com essa S.V.U. M.C. tem outro nível Essa pente que é a senha do Visa Mostra no meu dedo e for essa polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Vem muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo é ficar rico e nunca mais parar Tenho a hora de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug e dança Faz o corre da maçã Invejoso é meu pão Pego o beck e faço isqueiro Vários copos no bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug e dança Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã